Música Feche bem os olhos e sinta o amanhecer Embarque em meu som e se lambuze de prazer É tempo de recuperar o tempo que quase perdi Numa champanhe poder brindar eternamente Enfim ser feliz Entre na canção embarque entre os tons Sonhos, ruídos, ruínos e batidas de corações Esperem os primeiros sinais da vida que eu semeei Fruto do amor, um amor fatal Um festival de tudo que sempre sonhei Tempo pra amar Tempo pra viver Tempo pra sonhar com você Seu orgulho, seu jeito de querer Essa paixão transcende o meu ser Mais e mais Mais e mais Mais e mais Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você